Opa, vóa, guys! Tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Justi. Pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal incrível que eu faço com muito amor e muito carinho pra você. Então bora partir o Catarina Outlet que vocês já viram aí na capa e no título, mas antes de qualquer coisa você aí não é inscrito. O que você tá fazendo, hã? Por favor, se inscreve aqui embaixo, mete aquele dedo no like e coloca também aquele comentário maroto pra eu saber o que você está achando deste canal, o que você ainda quer ver. É isso aí, bora! E galerinha, é o seguinte, hoje é um vlogzão geral, vou mostrar um pouquinho de cada loja aqui no Catarina, o máximo que eu puder, né? Porque a gente tem oito horas aí, vou tentar correr e mostrar o máximo possível pra vocês. E essa semana, essa próxima semana todinha, como a gente tá chegando aí perto da Black Friday aí no final do ano, vou tentar, vou fazer na verdade uma semana todinha especial aqui do Catarina, tá? Porque tem muita loja aqui, então deixei a semana todinha pro Catarina e vai ter vários vídeos específicos só de uma loja, cada dia vai ser uma loja diferente, beleza? Vou tentar mostrar a loja da Crocs, que teve gente que pediu aqui no canal, vai ter muita coisa, enfim, aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nada do que tá vindo essa semana aí, hein? Galerinha, a primeira loja vocês pediram lá no canal, Crocs, vou gravar pra vocês aqui, hein? Vou mostrar bem pouquinho a coisa nesse vlog, mas vai ter um vídeo só da Crocs, então não perde nada do que tem essa semana, hein? Tchau! 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 E olha só que legal, galerinha. Mostrei pra vocês aí no detalhe essas caixinhas cheias de bottons que você coloca. Como se fosse aqueles bottons de jaqueta, só que você coloca aqui no crocs. Olha que legal, você pode montar do jeito que você quiser. Minha mãe tá com dois exemplos aqui pra vocês. Cada um sai R$16,00, se for assim avulso. E agora minha mãe vai girar aqui, coloca aí de volta o botton. É, tem o de letras, se você quiser colocar a primeira letra do seu nome. E aí girando aqui, gira, gira, gira. E os kitzinhos, ó, por exemplo, assim, ó, com R$3,40. Com três assim, ó, R$40 também, qualquer um. Todos aqui com R$3,40. Tem sapatinho assim bem pequenininho, praticamente pra bebê, ó. Vamos ver quanto que tá, mais ou menos. R$129,00, ó. Bem pequenininho mesmo, uma gracinha. Minha mãe tá apaixonada aqui. Aí tem assim pequenininho de, por exemplo, de super-herói. Aí esse aqui tá saindo, por exemplo, R$199,00. Tem assim, tie-dye bem pequenininho também, ó. Tá saindo por R$179,00. Aí tem os básicos, cores mais comuns. R$129,00. R$129,00 os mais comuns. É um pouquinho mais barato que esses aqui, tá? Tem assim, por exemplo, ó. Com a listrinha que eu vi ali, o grandão pra adulto. Muito bonitinho. Dá pra fazer o parzinho com o seu filho, por exemplo. Esse aqui, galera, R$199,00, mas tá por R$173,00. Eu vou mostrar ali o de adulto, que tem igualzinho. Tem o forradinho assim, ó, com pelinho. Olha que coisa mais bonitinha, galera. Olha isso. Esse chinelo aqui que tem as alças mais grossas. Eu acho que já puxa mais pro estilo do lado masculino, né, mãe, normalmente. R$139,00, ó. Olha só, pra quem tem um estilo, usa um estilo bem hipster, esse aqui é perfeito pra você fazer look hipster, ó. R$319,00 esse aqui, ó. Ai, que lindo. Tem no marrom, tem no azul marinho e tem no... Tipo, quase um cinza, assim. Um cinza misturado com marrom. Ai, que lindo. Aí tem tipo tênis mesmo, R$389,00. A sola dele é aquela muito macia, tá, galera? Que é Light Ride, que ela falou aqui pra mim, a moça tava me explicando. Que é lançamento, tá? Aqui embaixo dá pra ver a sola. E aí, esse aqui é com essa mesma sola do Light Ride. E ela falou que é lançamento esse aqui, tá, galera? Aí, esse aqui tá saindo por... R$339,00, tá? Tem no rosa, tem no azul também. Tem, assim, o de R$173,00, ó. É aquele que é só aqui as bolinhas, mas ele não tem esses riscos que tem nesse aqui. O que tem o risco tá escrito, ó. Tá vendo que esse aqui não tem? Esse aqui tá escrito Crocs aqui na lateral. Esse é bem bonito. Vamos ver quanto que ele tá, ó. R$179,00 tá praticamente o mesmo valor. Diferença aí de R$6,00. Eu acho esse aqui bem mais bonito. Tem várias cores desse. Rosa, azul, tudo escrito Crocs aqui. Esse aqui é aquele com a listrezinha que tem no infantil. Esse aqui tá saindo... Eu acho que é um R$173,00 também. Esse masculino, ela falou, mãe, que aqui é couro, tá? Aqui é couro, aqui em cima. Aí, esse aqui tá saindo R$299,00. E atrás ele também é diferente, ó. É com couro aqui na parte de trás. E dá pra você tirar essa parte e ficar sem nada, tá vendo? Muito bonito esse aqui. É R$179,00 essa daqui infantil. Aí minha mãe falou... Pra puxar, ó. Na hora de colocar pra criança. Pra puxar aqui fica muito mais fácil de colocar em criança, ó. Essa aqui tá R$229,00. R$229,00, né? Já esqueci de novo. R$229,00 essa, galera. E essa aqui R$224,00, tá? Muito legal pra sair na chuva. E bora, vem comigo, que a gente vai conhecer a Forever. Vamos começar aqui pelo lado masculino. E eu vou alternando feminino e masculino, tá? Aqui já no comecinho a gente tem uma arara com várias promoções. Que é 30% off. Que tá muito legal. Por isso que eu quero muito mostrar pra vocês. Começando aqui, ó. Com essa camisa, por exemplo. R$69,00. Tem alguns tamanhos, tá? Tem essa aqui, por exemplo, também com essa estampa. Olha que legal. R$55,00. Ela tem um tecido bem mais grosso, né mãe? É um tecido bem mais grosso do que de camisa comum, tá? Sim. R$69,00 essa. Essa daqui, ó. Tá saindo por R$76,00. E essa aqui tá saindo por R$69,00. Olha só. Olha só. Essa regatinha aqui pra você fazer um conjuntinho meio anos 80. O que você acha, mãe? Lembra um pouco, hein? Anos 80. Gostei. Bem praia. R$34,00. Pra você ir pra uma praia, pra você fazer conjuntinho aqui em São Paulo também não tem problema. Ou em qualquer cidade que você mora, não importa. Vamos ver uma Apollo também, ó. R$48,00 o Apollo deles aqui. Olha o bucket. Olha só quanto que tá, mãe. R$7,9,90. R$7,9,90 o bucket preto, tá? R$7,9,90. E essa pochete cores pastéis bem anos 80, 90 ali pra fazer... Tá muito em alta fazer look com esse aqui. Galera, mostrei um pouquinho da parte da frente do masculino. E agora vim aqui a parte da frente feminina. Depois eu vou lá pra parte do fundo masculina. Parte do fundo feminina. E o meio olhinho ali que tem as araras de promoções, tá? Com bastante promoção. Então bora... Aqui na parte dos shorts, ó. Encontrei tudo R$119,00 e um só de R$129,00. Mas a maioria R$119,90 os jeans. Minha mãe veio mostrar o que ela achou de interessante aqui no 30% off do feminino, tá? Que eu já mostrei o masculino. Um macaquinho, tá vendo? Aqui embaixo é shorts. Tá saindo por R$62,90 pretinho. Vestido, ó. R$62,00 também. E o xadrez tá quanto? R$62,00 também, né? R$62,00 também. Tem saias assim. Vamos ver quanto que está a saia. Tá saindo R$62,00 a saia. Tanto no amarelinho, quanto nesse rosa aqui, meio neon. R$97,00 esse vestidinho aqui. Transpassado aqui na cintura, no quadril, né? Essa daqui, pra fazer um look diferenciado, fica legal demais. Ela tem um tecido bem mais grosso, mas segura aqui pra eu mostrar pra eles. Tem um tecido bem mais grosso. E tem isso aqui que é texturizada a estampa. Tá saindo por R$59,90, tá, galera? Ela é maior. É feminina, mas é mais comprida. Tanto a manga, quanto embaixo. R$89,00 assim, ó. Aí, quanto que tá a jaquetinha jeans? R$189,00 a jaquetinha jeans. Calça estilo quase meio que pantalona. R$139,90. Também tá dentro aqui da coleção nova. E a regatinha verde tá saindo por R$79,90. Ela parece ter um tecido muito gostoso de usar, galera. R$89,00 esses shorts que tem esses detalhes aqui pra usar com um blazerzinho, hein, mãe? E uma camisa branca, talvez. Ó, tem nessas duas cores R$89,90. Bem bonito. R$99,00, tipo um courinho esse top aqui. Que é tipo um cropped, tá? E aí a calça, deixa eu ver quanto que tá pra eles saberem. R$139,90. Dá até pra usar esses dois como um conjunto, ó. Ó o detalhe do zíper. R$139,00 essa com botão. Essa outra que minha mãe pegou R$159,00. O tecido delas é bem gostoso. É um algodão muito gostosinho, galera. Aquela ali é um pouco mais fluido o tecido. Essa aqui é um pouquinho mais grosso, tá? R$89,90 e R$74,90. Esse aqui é mais curtinho, galera. Do jeito que eu queria. Apesar de estar no masculino, ele ainda assim fica muito delicadinho. Porque eles são bem curtinhos, tá? Então fica bem legal. Agora, galerinha, vou mostrar aqui no meio. Tá misturado feminino e masculino. São as araras com bastante promoção, tá? Então bora ver o que tem de legal. Vou tentar focar nas coisas que eu vejo que tá com preço bem legal mesmo. Porque senão fica muita coisa pra eu mostrar. Tem muitas araras aqui no meio. Aqui tem uma arara bem grandona, cheia de calças. E eu vou mostrar a média pra vocês, ó. R$118,00. Tem várias lavagens diferentes e modelagens também, tá, galera? Tem de R$83,00 aqui no meio. Assim, aqui, ó. R$118,00. R$83,00 também. R$118,00, assim, mais clarinha. Por R$132,00 essa aqui. R$41,00, R$55,00. Aqui a minha mãe tá segurando. R$55,00 essa. E olha essa, R$60,00. Além do detalhe na manga, ela é bem transparente. Ela é toda furadinha. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Bem legal, hein, mãe? R$60,00. E é camisa, é aberta, tá, galera? Essa aqui, eu acho que é a última, tá? Tamanho P. R$83,00 essa aqui. R$97,00. Essa aqui é linda demais, ó, R$104,00. Ela é de manga curta e ela é como se tivesse jogado o candida nela. Você viu essa aqui, mãe? R$104,00 essa. Lindona, né? Assim, eu achei bonito, ó, mãe. R$125,00. É tipo um quarta-vento. É. Pra usar por cima. Além dessa, tem, ó, mãe, vou mostrar pra eles, que tem blazer. R$243,00 esse. Já é uma modelagem mais slim, tá vendo, ó? Mais fininho aqui. Então, fica mais moderno. Fica mais alinhadinho no corpo. E tem o azul, que é mais barato, tá? R$174,00. E tem também R$125,00 essa vermelha, que eu achei linda demais. Essa aqui é a minha cara. Feminina assim, ó, R$32,00 tipo cropped. R$38,00. R$38,00. Essa rosinha tá quanto? R$62,00 assim. Esse aqui é um macaquinho. R$83,00. Ele é como se fosse aquela calça larga e bem quadrada embaixo, sabe? E aí fica bem legal com o tênis branco de cano baixo, sabe, mãe? Tipo, o Superstar. Esses aqui são pra pendurar em bolsa, ó. Pra quem gostar aí, R$22,90 esse menorzinho. Vamos ver se tá o mesmo preço, esse maior. R$22,90 também esse maior. Tem o rosinha ali no fundo. Aí tem essas tags que também são pra pendurar na bolsa, ó. R$17,90. Tem amarelo, tem vermelho, tem roxinho. Aqui a gente tem liquidação, por exemplo. Tá, ó, colarzinho por R$18,00, por R$20,00. Assim. Tudo a média de R$18,00 a R$27,00. Foi o mais barato e o mais caro que eu achei. Tem muitos pigetinhos diferentes, ó. Com uma rosa. E assim só com um brilhinho. Tem com cruz, ó. Tá saindo... Não sei quanto tá saindo a cruz exatamente. Mas tá nessa média de preço aí. De quase R$30,00, tá? A calcinha tá saindo R$30,00, sim. E o sutiã tá saindo R$45,00, ó. Bem bonitinho. R$234,00 eu levaria super essa. Só não gostei desse detalhe aqui, galera. Senão eu levaria ela. 4,3 biquíni assim, ó. E assim, R$49,90. E o chapéuzinho, quanto você falou que tá? R$50,00, ó. E agora a gente vai parar pra almoçar. E depois vamos voltar a gravar pra vocês. Muita coisa ainda hoje, hein, mãe? Bora! Muita coisa ainda hoje, né? Olha a caldinha de chocolate aqui, ó. Se vocês pedirem, eles trazem. Minha mãe nem sabia que tinha isso, né, mãe? Não, não sabia não. Olha só, você vai provar com os dois. Você vai falar qual que você prefere. Música É muito engraçado como ele combina. Ele casa muito com a manteiga e casa muito com o chocolate. Fica prefeito com os dois. A minha mãe tá comendo chocolate puro aqui com colher. Mas tem isso, chocolate. É muito engraçado como ele combina. É muito engraçado como ele combina. Música Galera, seguinte. Vou mostrar pra vocês lá dentro como que vocês vão ver se tá dentro dessa promoção aqui. Tirando a nova coleção, tudo que está remarcado lá dentro, tudo entra dentro dessa promoção aqui. Essa campanha é o seguinte. Você está levando três peças 15% off do valor final. Quatro peças 20% off. E cinco peças 25% off. Então, bora ver o que que entra dentro dessa promoção. E bora ver algumas coisas que eu achei legal lá dentro. Olha só, aqui foi remarcado pelo que a moça me falou. Tava conversando aqui com a gerente. É até 229, todos esses tênis aqui. E eles estão dentro da progressiva, tá? Então, se você levar duas, três peças 15%, as quatro peças 20% e cinco peças ou mais 25%. Olha só, por exemplo. Esse aqui, ó. 229. Se você levasse três peças, ficaria com mais 15% off. Vamos ver se esses aqui estão o mesmo valor. Ó, 229 também. Música Olha só. Até 89 regatas. Aqui a gente está na parte feminina, tá, galera? E aí, quando eu mudar ali para a parte masculina, eu vou avisar vocês. Toda vez que tiver esse símbolo de porcento aqui, ó, nas etiquetas, significa que entra naquela campanha do desconto progressivo, tá, galera? Das três peças 15% e assim vai. 89, então. E aí entra, se você levar três peças, sai com mais 15% de desconto. 89 e entra no progressivo também. Ele é diferentão, ele tem um elástico aqui atrás. Esse outro top, por exemplo, tá saindo por 179 e entra no progressivo. Esse aqui tá 179 também, aqui, ó, no feminino. E entra no desconto progressivo, tá? Olha, ele também entra. 229 e tem o desconto progressivo. Esse clarinho aqui, que é o que tá, ó, ele tem bolso aqui atrás, é o que tá ali no manequim. Essas regatinhas aqui estão tudo 7,4 ou 7,9,90 e entram na promoção da porcentagem, tá? Nessa arara aqui, galera, tem as regatinhas assim, que é da performance também, que tá 99, por exemplo, essas aqui. Entra na porcentagem de desconto, tá? Tem assim também, que tá, por exemplo, 89 e também entra na porcentagem de desconto e tem essas duas cores. Aquelas ali tem essas cores mais coloridas. E além dessas, tem essas aqui que são super casuais, tá? Que aí, ó, por exemplo, são da NBA. 99 entra na porcentagem. Tem a azul. Tem essa daqui, que é a vinho. 99 também entra na porcentagem. Olha só, aqui embaixo, na parte de baixo, detalhe. Esse moletom aqui, galera, eu achei aqui por um acaso. Esse aqui já é com a barra do jeito que eu gosto, com o elástico, tá? Ele entra na porcentagem... Não, ele tá com 30%, que é das últimas peças. Aí é 179, tá mais barato do que os outros, que tá 200 e pouco. E ainda tem os 30% de desconto. Olha só! Olha só, galera, aqui na parte de trás, elas acabaram de criar 30% off. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar os valores pra vocês. Por quê? Porque elas estão... Acabou de criar essa parte aqui de 30%, então não estão com preço, tá? Cada um. E não dá pra ela ficar me falando o preço de cada um. Aqui também tem a partezinha de roupas com 30%. Aí, por exemplo, 89 menos os 30%. Olha só, shorts, 179 com 30%. 179, esse aqui com os 30%. Vamos ver esse outro azul aqui. 199 mais os 30%. Galera, um dos únicos que eu vi com preço aqui, mas só quero falar que aqui tem vários dessa hover, tá? Que tem o chip, tem vários tênis aqui atrás com esse chip. E é legal demais. Esse aqui foi um dos únicos que eu achei com preço. Tá 699. Eu nem sei se tá com preço certo, porque pode ser que ela remarque. Mas atualmente tá com 699 aqui. E aí tem os 30% de desconto. E é esse com o chip que mapeia todo o seu treino. Enfim, eu achei vários legais, ó. Esse aqui também tem o chip, tá aqui atrás. Esse aqui também tá sem preço, senão eu falaria pra vocês. Tem esse aqui que também tem o chip. Olha que bonitinho esse vinho. Olha só esse aqui. Achei esse de diferente. Esse aqui é bem diferentão. Esse aqui também tem o chip. A minha mãe vai mostrar aqui pra vocês. Olha só. Esse aqui tem a plataforma Hover. É assim, ó. Você conecta no seu celular Bluetooth. Ele mostra o trajeto que você fez. Ele vai te avisando que tá acabando já o percurso que você tem que fazer por dia. Você coloca uma meta pra percorrer por dia. Então ele vai meio que como se ele fosse seu treinador, entendeu? Aqui é a parte de 30% masculina, tá? E a minha mãe separou algumas coisas bem legais aqui pra mostrar pra vocês. A gente já mostrou a parte feminina com 30%. Esse aqui é legal demais, mãe. Vou mostrar esse aqui, ó. R$3,99 com 30%. Olha que diferentão. Olha isso. Nossa, eu gostei demais, hein? Gostei muito, muito mesmo. Assim, ó. Moletom bem grosso. Tá saindo R$1,99 menos os 30%. E assim, aberto R$3,49 com menos os 30%, tá? Ó, casual. Tá vendo? R$109 tira os 30%. R$1,49 tira 30%. Vamos ver uns shorts aqui também. Se tiver preço. Ah, não tem preço. Ó, tem shorts. Ó, esse aqui tá com preço. R$1,89 tira os 30%, tá? R$4,49, R$4,49, R$4,49 também, ó. Tudo aqui R$4,49. Eu falo quando mudar o preço. Aqui muda o preço já. Aqui já é com o Shipping Rover. R$6,99. Aí aqui tudo R$6,99. Aqui já passa pra R$8,99. Continua R$8,99 nesses. Aí assim, R$8,99 também. R$8,99. Aí vem R$8,99 até aqui, ó. Todos esses. Aí aqui já passa pra R$7,99. R$5,99. R$6,99 assim. R$8,99. R$6,99, R$8,99. Esse vermelho é lindo, né mãe? Assim tá sem preço esse aqui, mas deve estar o mesmo preço. R$6,99 só muda a cor. E deve ter nessa cor também o mesmo preço. R$4,99 e R$4,99. E esses todos R$3,99, tá? Até R$129,99 todos os chinelos slide, tá? Não sei quanto que tá cada um. Mas é até R$129,99 galera. Não tá com preço aqui. Eu não vou ficar atrapalhando as vendedoras aqui perguntando, tá? Galerinha, é o seguinte. Vou mostrar o que eu achar de mais bonito aqui. Olha o moletom, por exemplo. R$2,79. Se eu não me engano, esse aqui entra na porcentagem regressiva, mas eu não tenho certeza, tá? Esse aqui R$3,49, tá dentro da porcentagem regressiva. E além dessa cor pretona, tem assim no laranja, que eu achei muito, muito lindo. Eu achei mais bonito do que preto. Olha só, camisetinhas casuais R$7,9, mas entra na porcentagem, tá galera? R$1,59 e entra na porcentagem de desconto, tá? Essa é regressiva. E ó, é moletinho, não é flanelado. R$7,9. Pelo que eu vi, praticamente todas as camisetinhas, assim, casuais, masculinas, quase tudo tá R$7,9. Ela me mostrou várias ali, eu vou mostrar pra vocês também. Tem uma outra que tá com outro valor, mas a maioria é esse valor, tá? R$2,79 também entra na porcentagem regressiva, entra na porcentagem regressiva. Essas são as camisetas, que a maioria tá R$7,9. E aí tudo entra na parte de progressiva, ó. R$7,9 com progressiva aqui também. R$1,89 entra na regressiva. Progressiva, quer dizer. R$1,49 entra na progressiva também, desconto progressivo. Um pouquinho mais baixinho, não chega a ser soquete, mas é caninho curto. R$7,9 entra na progressiva. E tem assim, que é tipo sapatilhazinha quase. R$5,9 e eu acho que também entra no progressivo. Galerinha, é o seguinte, vou tentar mostrar o mais rápido possível a Adidas, tá? Porque já tá bem tarde, tá faltando duas horinhas pra fechar aqui o Catarina. Enfim, vou tentar focar nos melhores preços que eu vi. E eu nem ia gravar Adidas hoje, mas eu achei muita coisa legal aqui. Então eu pedi pro gerente aqui pra poder gravar, ele foi super legal comigo. Tá R$99,119. Aqui tudo parte de performance. Aqui já é do casual, que é a camisetinha de algodão. Olha os detalhes. Que coisa mais linda. Tá saindo por R$99 essa aqui. Mochilas, vocês adoram quando eu mostro aqui no canal. Então eu vou tentar mostrar uns preços pra vocês, ó. R$179 essa aqui. R$139 essa aqui é muito bonitinha. Parece meio retrô essa aqui. Vamos ver essa outra. R$159. R$159 essa. R$119 a pretinha. Vamos ver essa aqui, que parece quase um animal print essa aqui. Vamos ver quanto que tá ela. R$109 essa. Olha o boné aqui. R$8,9 esse aqui, com o Superstar na frente. Esse aqui é com aquela bem especial R$199, tá? Esse aqui é da coleção nova R$139 desse Eve Park. Vamos ver esse aqui. Olha que diferentão. Tá saindo por R$119,90. Tem no verde também. A viseira aqui R$119,90. Olha esse amarelo aqui. Tô apaixonada. Agora ferrou. R$169. E R$299, tá? R$169. Esse aqui tá lindo demais. R$149. O rosinha. Olha só. R$149. Essa leg. Olha esse t-shirt que bonitinho escrito Adidas aqui na lateral, bem grande. R$99. Essa jaqueta aqui da Rebook tá linda demais. Vamos ver o preço dela. R$159,90. Olha as costas dela. R$229 esse conjuntinho da calça e do corta-vento. A calça do mesmo material. Tava bem mais caro. Tava R$400 e pouco. É a última vez que eu vi na Adidas. Ó, mãe, segura. É o conjuntinho. É a calça e a jaqueta. Ó, tá R$279 e os dois. Muito legal esse conjuntinho. R$59. Olha que coisa mais linda. Gostei demais. Essa aqui talvez eu vou levar, hein? Últimas peças de jaqueta, galera. Tem umas coisas... Já vi uma coisa que é muito legal ali, hein? Olha que... R$249 tira os 30. Esse daqui também é da coleção nova. Quanto que tá saindo? R$209 tira os 30. Tem sunga aqui também, galera. Que, por exemplo... Vou dar só um exemplo pra vocês, tá? Olha só. R$89 e aí você tira 30%, tá? Tem uma outra aqui que tá R$89 também. 30% que é essa azul. R$299. Olha isso. R$299 tira os 30. Essa jaqueta é muito bacana, tá? Rebook. R$59 menos os 30. Essa calça aqui é muito louca. Ela é diferentona. R$479 menos os 30, tá? Essa outra aqui é muito louca embaixo, ó. Olha isso. R$439 menos os 30, que tem aquele detalhe ali, hein? O preço normal dele é R$449. O pretinho, ele continua esse preço, tá, galera? Mas se você pegar tanto no verde quanto nesse vermelhão aqui, que eu acho que é o mais bonito de todos, tá saindo por R$209. Olha o descontaço que tá aqui, hein, galera? Essa aqui é a parede de 30% e tá com muita coisa bacana, vou falar pra vocês, tá? Olha, por exemplo, esse aqui tá R$859, você tira os 30, é o que tá ali de coleção nova, o que tá ali na prateleira que eu mostrei ali pra vocês, passei só, mostrando rapidinho. Esse aqui, por exemplo, R$279, tira os 30, que eu acho que é do reciclado, que a Adidas vai começar a fazer agora, tá começando a fazer. De R$699, ele tá por R$169 e ele tira mais 30%. Esse aqui é o Heitor, ele tá saindo por R$399, de R$499, por R$399, tira mais os 30%. Tem esse pretinho aqui também, que a minha mãe gostou do branco ali, igualzinho, R$439, e aí você tira mais os 30%. Esse cinza ela também gostou, minha mãe tava mostrando aqui pra mim, ó. R$449, tira os 30%, tem o outro cadarço que vem junto. Ó, é o Crazy, tá? Eu comprei um desse, eu revendi, tá R$639, você tira os 30%, tá? Ele custava, eu acho que R$700 e pouco. Vai ficar muito legal o preço dele. Tem também esse boost aqui, que eu queria muito levar, só que eu tô muito na dúvida que eu já gastei na Nike, não sei se eu vou gastar aqui também. De R$599, ele tá saindo por R$299, e você tira os 30%. De R$649, tá por R$449, e aí você tira os 30%. Olha que legal. R$479, tira 30% desse aqui. E é isso aí, galerinha, já estou de volta em casa, e além de muito cansada, tô ficando com dor de garganta de tanto falar, minha garganta tá muito ferrada. Então, é isso aí, por isso que eu até meio que parei de gravar, logo depois que eu terminei de gravar as lojas, nem voltei no vlog. E é isso, espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos. Falou! É nóis, não esquece de deixar o like, colocar um comentário pra eu saber o que você aí está achando deste canal, e também ativa o sininho pra não perder nada do que tá vindo por aí. Falou, heróis. Fui!